Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma de nossas transmissões no canal da Filosofia, Departamento de Filosofia da UFDB, da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Vitor Tomavila, sou professor do Departamento de Filosofia, que coordena essa série de entrevistas, lançamentos que nós fazemos através do canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Convidem seus amigos, colegas, como eu sempre digo, amigos, colegas, professores, alunos, parentes, todo mundo que vocês conhecerem para nos acompanhar aqui, que hoje nós teremos uma transmissão muito legal, lançamento de um livro importante de um colega muito querido, que eu já apresento, com também a presença de mais dois debatedores que leram o trabalho acuradamente e vão fazer comentários bastante interessantes. E ao fim, como sempre fazemos, teremos um tempo para as perguntas de vocês, perguntas que vocês fazem através do bate-papo do YouTube. Então não deixem aí de acompanhar a transmissão, já juntarem a vontade de vocês fazerem as perguntas e postarem as perguntas aqui no bate-papo, porque ao final eu vou selecionar algumas, às vezes todas, a depender da quantidade, claro, nós não podemos garantir que todas, mas eu vou selecionar algumas das perguntas para fazer aqui para os nossos convidados, em particular, claro, para o autor do livro que nós vamos hoje lançar. Bom, muito bem, estou vendo aqui já pessoas queridas, nossos colegas Marconi Pequeno, Guilherme Tosi, dando suas boas noites, sua boa noite. Muito bem, eu queria, como sempre faço também, agradecer algumas pessoas que tornam possível esse ciclo de seminários, ciclo de entrevistas e lançamentos que nós fazemos através do YouTube. Agradeço ao Departamento de Filosofia da UFPB, na pessoa da nossa chefe, a Ana Tereza de Urmaia, como sempre faço. Agradeço também ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPB, através do Cristiano Bonô, nosso chefe, professor Cristiano Bonô. E agradeço também ao Eduardo Lima, discente, associado ao projeto de extensão, que sempre nos ajuda aqui na divulgação, na produção do material e na concepção de muitas dessas transmissões ao vivo. Então, agradeço bastante, encarecidamente. Muito bem, o nosso formato aqui, para quem, digamos, aqui é o primeiro visitante das nossas transmissões, vai ser mais ou menos da seguinte forma. A transmissão, como um todo, terá cerca de uma hora e 40 minutos, aqui, respeitando o horário acadêmico para aqueles alunos que depois têm aula na universidade, à noite. E nós teremos, no primeiro momento, a fala de abertura do autor, que é o nosso convidado da vez, especial, que eu já apresento. Vai falar durante cerca de 20 minutos, mas com certa liberdade. Vai fazer uma exposição inicial sobre o conteúdo de temas principais do livro. Em seguida, nós vamos passar aos comentários dos debatedores. Vou passar primeiro ao professor Roberto Graço, que eu já apresento também, vou apresentar melhor quando passar para ele a palavra, na verdade. E, em seguida, haverá um tempo para algumas respostas pelo professor Giuseppe Tosi, o autor do livro de hoje, que vai responder aos comentários do Roberto Graço. Em seguida, passa ao nosso segundo comentarista, nosso segundo comentador de hoje, debatedor, professor Castor Ruiz, que também fará seus comentários. Em seguida, passo mais uma vez as respostas do Giuseppe Tosi. E, por fim, teremos esse espaço para perguntas que vocês nos colocam aqui através do bate-papo do YouTube. Então, não deixem de fazer as suas perguntas, além de acompanhar, evidentemente, a nossa transmissão aqui e o debate que promete bastante entre os nossos convidados de hoje. Portanto, antes de passar a palavra ao nosso caríssimo Giuseppe Tosi, eu queria mostrar para vocês aqui qual é o livro que estamos hoje aqui lançando. Vou adicionar o livro aqui para vocês à tela. Esse livro se chama Aristóteles e o Novo Mundo. Está para ser adquirido aqui. Foi lançado em 2021, neste ano, portanto, pela editora Lumen Júris. O Lumen Júris está para ser adquirido com preço promocional. É um livro bastante robusto, um livro muito completo. Então, eu recomendo bastante que seja adquirido por vocês. Tenho certeza que hoje vocês serão convencidos da relevância, da importância desse livro ainda mais. Então, não deixem de adquirir aqui o livro de vocês na site da própria editora Lumen Júris, ou Lumen Júris, Aristóteles e o Novo Mundo, autor de Giuseppe Tosi, nosso caríssimo colega Giuseppe Tosi, que eu já passo a apresentar e agradecer enormemente por sua presença mais uma vez aqui no canal da Filosofia da UFPB. Agradeço enormemente, caríssimo Giuseppe Tosi, que foi, até muito recentemente, professor titular no Departamento de Filosofia da UFPB. Meu colega, que eu tive a oportunidade de ter durante um curto tempo, infelizmente, mas segue sendo uma grande referência para nós, intelectual, no Brasil e na Itália, também, sendo um país de origem. Mas, certamente, uma referência para nós em Filosofia Política, em Filosofia dos Direitos Humanos, um grande iniciador da temática da Filosofia dos Direitos Humanos no Brasil, uma importante referência para nós. E também aqui hoje, em particular, vai nos falar sobre um trabalho que, acredito, foi parte da sua reflexão de doutorado, não é isso? A sua tese de doutorado é o livro Aristóteles e o Novo Mundo, que, portanto, é uma obra de consolidação de uma pesquisa já de longo tempo e que é muito enriquecedora, certamente. Então, como temos hoje vários convidados aqui, eu vou reduzir essa minha apresentação do Giuseppe Tosi, porque, se nós fôssemos listar aqui todas as suas conquistas ao longo da carreira acadêmica, a transmissão ficaria muito longa, mas isso é para dizer que é uma grande honra para nós receber aqui, mais uma vez, o Giuseppe Tosi, uma grande inspiração para todos nós. Giuseppe, a palavra é sua e muito agradecimento. Muito obrigado por contribuir mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos e todas. Boa noite aqui na Itália. Já são nove horas da noite. Agradeço ao Victor por essa oportunidade de apresentar o livro sobre Aristóteles no Mundo, que trata da controvérsia sobre a conquista da América na primeira metade do século XVI. Esse livro é fruto da tese de doutorado e que foi, depois, durante 20 anos, acrescentei várias coisas, aprofundei alguns aspectos e agora apresento para o público brasileiro, porque me parece, tenho a impressão que esse debate que eu trato ainda não é muito conhecido no Brasil e é muito mais conhecido na América de língua espanhola e na Península Ibérica. Queria também manifestar a minha satisfação em estar aqui com o meu amigo Castor Bertolomé Ruiz, que é um estudioso do tema, espanhol de origem, mas que vive há muito tempo no Brasil e que é professor da Unicinos, com o qual eu troco ideias há muitos anos. e também com o professor Roberto Grasso, que, como o Victor, foi recentemente contratado pelo Departamento de Filosofia, que é um estudioso de Aristóteles e com ele vamos debater o tema desse livro. Agradeço também a presença dos colegas Marconi, Narval e outros do Departamento, estudantes e alunos. E vamos começar logo, vou começar logo a apresentar o livro. Vou começar a partir do título, porque o título Aristóteles e o Novo Mundo, a controvérsia sobre a conquista da América. porque Aristóteles, bom, obviamente, porque Aristóteles foi utilizado pela sua teoria da escravidão natural. Mas não só por isso. De qualquer forma, vocês sabem que em 1492, em janeiro, cai o califado de Grenada, na Espanha, o último califado árabe e termina a Reconquista. E, imediatamente, logo em agosto, Cristóvão Colombo viaja para a descoberta do Novo Mundo. Então, há uma relação temporal e não só, entre a Reconquista, o fim da Reconquista e o começo da Conquista da América. Mas os dois acontecimentos são diferentes porque a Reconquista da Espanha, ninguém duvidava da legitimidade dos espanhóis que estavam reconquistando territórios que pertenciam a eles, que foram ocupados pelos invasores. o caso contrário, ao contrário, a Conquista da América não tinha essa justificativa tão clara, tão evidente. Por isso, foi preciso encontrar outros tipos de justificativa. Aí, a principal foi justamente recorrer à teoria da escravidão natural de Aristóteles, que era o filósofo. então, esse é um dos motivos. O outro motivo, que depois nós vamos ver, é porque Aristóteles não só forneceu esse argumento, que acredito de forma bastante ideológica, foi utilizado por alguns autores de forma bastante ideológica, mas fornecia todos os conceitos do debate. Tanto que foi utilizado tanto pelos críticos da Conquista como pelos seus apologietas, devido à sua imensa autoridade e influência na metafísica, na ética, e, sobretudo, no nosso caso, no debate político, porque ele fornecia todos os instrumentos conceituais para a interpretação desse fenômeno epocal, que, como diz Carlos Mith, foi o maior evento da história da humanidade dos últimos dois mil anos. Então, é um evento que mudou, a qual merece, efetivamente, o apelido histórico, porque mudou a história da humanidade de maneira, de certa forma, irreversível. Então, esse é o motivo por que coloquei Aristóteles no título depois, quero ver o professor Graço o que é que acha disso. A outra questão, outra contribuição que eu quis dar é o debate interpretativo. quando eu voltei do doutorado, em 99, enviei a tese para o padre Enrique Claudio de Lima Vais, através do meu amigo Fernando Rey Puente, que eu havia conhecido em Pádua. E ele me respondeu muito rapidamente, gentilmente, com uma frase que eu devo guardar em algum canto ainda. Ele me disse que ele se sentia incompetente para avaliar uma tese de história tão erudita. É claro que a mensagem era essa. muita história e pouca filosofia. Eu tentei responder ao padre Vais acentuando essa questão do debate interpretativo, tentando fazer, então, uma história, uma história das ideias, como as ideias evoluem na história e se confrontam à história conceitual com a história social, com essa relação e como é que as histórias, as ideias surgem e evoluem na história. Por isso, eu fiz esse debate apresentando dez interpretações da conquista, que mostra como o debate da conquista não acabou, continua atual, tanto para tentar reconstruir historicamente o que aconteceu, quanto para entender o que é hoje, a sua atualidade hoje, inclusive agora estive na Espanha recentemente e acompanho alguns debates, está voltando todo um revisionismo histórico bastante preocupante. Então, esse debate interpretativo eu colocaria assim, vocês depois podem analisar cada uma dessas dez interpretações, que são bastante diferentes. Colocaria de um lado a leitura ao que eu chamo de apologética, uma abordagem apologética da conquista, que é promovida pelos próprios espanhóis e pelo que organizaram toda a coleção de textos sobre esse tema, que se chama de Corpus Panorum de Pátio, que tiveram grande mérito de colocar à disposição essas obras que estavam ou manuscritas ou perdidas ou esquecidas. Por outro lado, tentaram uma leitura apologética, que o objetivo fundamental dessa reconstrução é responder à famosa Leyenda Negra da qual Bartolome de las Casas seria responsável. a Leyenda Negra é a leitura que las Casas fazem da conquista como, usando o termo atual, um genocídio. Não um encontro de civilizações, mas um choque de civilizações em que os indígenas foram explorados. Inclusive, ele dá vários números de milhões de mortos e por vários motivos. Então, para responder a isso, se dá uma leitura mais apologética da conquista, dizendo que não é como Las Casas, que notoriamente exagera, a conquista aconteceu. E tentando dizer que, de fato, não houve propriamente a Espanha não teve colônias. Deu muito mais do que recebeu para o Novo Mundo. E toda essa discussão historiográfica, revisionista, que foi feita durante o franquismo e que depois, de certa forma, continuou, embora de maneira diferente. Porque, evidentemente, e o professor Castoro pode dizer isso, na Espanha de hoje, não é a Espanha a leitura do franquista, mas dá, de vez em quando, alguns revisionismos históricos. Então, essa é uma leitura que eu tentei desconstruir, apresentar e comentar. Do outro lado, a leitura que vai no extremo oposto, que é a leitura dos filósofos, dos teólogos da libertação, que vêm em Las Casas, como eu escrevi o primeiro filósofo da libertação latino-americana e o Dússer, em particular, que considera Las Casas um ponto alto do encontro do eu com o outro, da compreensão da alteridade, que não será retomado, que será perdido posteriormente. Há uma crítica de Dússer ao certo eurocentrismo que vê em Las Casas não só o porta-voz dos indígenas, mas de uma nova concepção de mundo e da relação da alteridade, que é o ponto mais alto da modernidade, que a modernidade perdeu. Então, é o extremo oposto. No meio, eu considero que talvez a versão mais plausível desse debate seria aquela de Brian Ternay, a qual eu dediquei também um ensaio que saiu na revista portuguesa de filosofia, que vê o debate sobre a conquista da América, a contribuição dos escolásticos, em particular de Las Casas, como um momento de transição na afirmação histórica dos direitos humanos, no sentido de que se elabora nesse contexto pela primeira vez uma concepção subjetiva dos direitos naturais, que é um caminho, uma passagem obrigatória, eu diria, para depois os direitos humanos modernos, contemporâneos. O direito não é mais algo de objetivo, mas é uma facultas ou apotestas do sujeito sobre si mesmo, seus bens, etc. Então, essa ideia dos direitos naturais subjetivos surge nesse contexto, nesse debate, quando os escolásticos de Salamanca atribuem aos indígenas os direitos naturais, também como aos outros povos. E aqui entramos, para não demorar demais, nos três temas principais que eu abordei no livro. Primeiro, as questões antropológicas, depois a questões políticas e depois o tema da guerra. Na questão antropológica, queria já dizer logo, tentar desfazer o mito de que se duvidava que os índios tivessem alma. na verdade, nenhum teólogo sério, nenhum intérprete diz isso, porque é evidente que não poder defender essa tese, porque se defendesse isso, cairia a principal justificativa ideológica da conquista, que era a evangelização. ninguém evangeliza brutos, animais, seres sub-humanos que não têm alma. Então, pode ter havido alguns... Eu não encontrei nos textos que eu li alguém que defendesse claramente essa tese. a questão não era sunt veri homines, se são verdadeiros homens, mas se sunt veri domini, ou seja, se eles possuem o domínio, que é tanto a propriedade dos seus bens, o domínio no sentido de propriedade, quanto a legitimidade do domínio político dos seus cacifres, dos seus governantes. Então, essa era a questão, se eram verdadeiros dominos ou se eram escravos por natureza. O debate antropológico se dá nesses dois contextos. E aí, nós temos as três posições bem definidas, a posição de Sepúlveda, com Agnès de Sepúlveda, tradutor de Aristóteles, mas que eu não considero propriamente um filósofo, um erudito que traduziu a política em várias obras de Aristóteles, escreveu crônicas e que chamam o intelectual orgânico dos conquistadores, que toma literalmente a teoria aristotélica e aplica aos indígenas. Os indígenas são escravos por natureza, são aqueles escravos por natureza que Aristóteles havia definido, mas que ainda não tinham se encontrado em uma categoria vazia, ainda não tinham se encontrado um referencial concreto. Aí tiveram essa chance e aplicaram essa doutrina aos indígenas no mundo como se fossem escravos por natureza e sendo escravos por natureza necessariamente precisavam de um dominos, de um senhor que o governasse. Isso justificava não propriamente a escravidão como era na antiguidade, mas a encomenda, encomenda, que era uma forma escondida de escravidão, dizer, se entregavam os indígenas a um espanhol, a um conquistador, porque os educasse na fé cristã e a costumes mais civilizados. Então, em teoria, seria essa encomenda, seria para o bem dos indígenas. De fato, era uma forma larvada de escravidão contra a qual as casas se embateuam a vida inteira e que foi um desmotivo que dizimou milhões de indígenas durante várias fases da época da conquista. Contra essa leitura se apresentam os Escolásticos de Salamanca, da Escola de Salamanca, fundada pelos dominicanos Francisco de Vitória e Domingo de Souto e que depois chegará até os jesuítas Molinas e até Soares até o começo do século XVII. A Escola de Salamanca procura dar uma interpretação menos literal, menos radical da relação dominus escravo, senhor escravo, dizendo que não se tratava de uma relação senhor escravo, mas de uma relação pai-filho, não de uma relação despótica, mas patriarcal, paternalista, vamos dizer. porque nesse caso eles concordavam que os indígenas viviam praticando costumes bárbaros, mas que esses costumes precisavam ser corrigidos através de uma boa educação. então essa relação era de dominação, mas uma dominação exercida em favor dos indígenas, não para explorá-los, mas para permitir que eles se tornassem mais civilizados. Só que essa fida de encomenda nunca aconteceu durante séculos e eles continuaram então encomendados na verdade escravos a serviço dos indígenas, não foi permitido aos indígenas estudar, acender a instrução, acender o sacerdócio, foram sempre cidadãos de terceira classe e é contra isso que se levanta Bartolome de las Casas que desde o começo até os últimos dias da vida lutou sempre para que fosse abolida a encomenda, porque ele sabia muito bem que isso se trataria de uma forma não acho a palavra certa, mas escondida de escravidão que estava inviabilizando sobrevivência física e cultural dos indígenas. antropológicas. Então, esse é o tema central, questões antropológicas. o outro tema que eu enfrento é a questão da filosofia política. E aqui teria uma longa discussão, quem quiser ler o livro, efetivamente nós estamos, eu preciso até investigar mais, eu tenho os 14 volumes das obras de Las Casas, mas não cheguei a ler nem 10%, porque é um momento de transição na filosofia política e na questão da filosofia jurídica da Idade Média para a Idade Moderna. Essa é a tese um pouco do Brian Ternin, desse grande estudioso do direito medieval que defende essa tese. Que nós estamos passando de um período de transição da filosofia medieval para a filosofia política moderna. Embora, é claro que o pensamento dos escolásticos de Vitória ou de Las Casas não é idêntico ao de Hobbes ou de Locke ou dos luministas, de um naturalista moderno, mas é um passagem quase que obrigatório nessa transição do direito objetivo dos antigos ao direito subjetivo dos modernos, que, paradoxalmente, é a tese com que concorda Michel Villey. sobre Michel Villey que acorda para discordar, para criticar essa transição que seria uma desgeneração do direito objetivo antigo, enquanto Tierney defende que essa não é uma traição, é uma adaptação da teoria aristotélico-tomista aos novos tempos, às novas questões e que é uma contribuição fundamental na transição para os direitos humanos. e aqui o trabalho central me parece e eu trabalhei dois textos de Indes e a de Iure Belli de Vitória, sobretudo a de Indes é um clássico da filosofia política moderna, é um trabalho de gênio genial que mereceria ter estudado como todos os clássicos porque Vitória consegue desconstruir, a palavra talvez é moderna, mas pode-se aplicar, desconstruir os títulos tradicionais que se alegavam para justificar a conquista um por um, sem piedade, todos eles são desconstruídos, criticados, derrubados, inclusive o que o direito de descoberta e os invenciones que seria o Vitória tem um sarcasmo e diz esse direito de descoberta, será que nós aceitaríamos esse direito de descoberta se eles não tivessem descoberto, se ele invenisse entre nós, se ele tivesse descoberto a nós, o que suscita o desconcerto de Carlos Dmito, porque diz como é que, porque Vitória é um homem medieval, ele não entende que o direito de descoberta implica o direito de uma civilização superior dominar os inferiores, todo esse debate aí eu trato um pouco disso, né? Ao mesmo tempo, Vitória, depois de desconstruir esses títulos legítimos, ter um golpe de gênio e cria uma nova justificativa que é o just comunicación, just peregrinando, just de gênero, que seriam, que a Estado é lida como uma justificativa do novo mercantilismo que estava surgindo. Então, a visão mais universalista e mercantilista das relações que não precisava mais, que não recorria mais das autoridades do Papa do Imperador como as duas máximas autoridades, mas representava o novo Estado moderno que estava surgindo. Então, os teólogos estavam em dúvida entre a obediência, o respeito ao Imperador e o Papa ao mesmo tempo e o respeito aos novos soberanos da Espanha, da Inglaterra, da França que estavam surgindo e que não reconheciam mais nenhuma autoridade superior a eles. E, talvez, Vitória introduz, então, é considerado um dos fundadores do direito internacional moderno porque introduz esses Estados soberanos como únicos ou principais agentes das relações internacionais e introduz uma visão, uma nova maneira de entender o direito dos povos e os gentes. E, depois, eu trabalho uma obra pouco conhecida de Las Casas que é o Direito a Protestar. Também, eu fiz uma tradução do latim para o italiano e publiquei essa obra em 2007 pela Editora La Terça, que é uma obra polêmica porque dizem que não é de Las Casas porque é uma obra escrita maior escolástica e a maneira dos escolásticos de Las Casas não haviam feito os estudos universitários. Mas, eu justifico porque a obra de Las Casas é o único tratado sistemático que Las Casas faz, escreve a maneira dos geólogos, a maneira dos escolásticos, um tratado bem diferente das outras obras que ele escreve, é prolixo, sai do tema, volta, volta para a antiguidade, vai, aqui é um trabalho muito bem organizado e efetivamente é impressionante porque antecipa os temas da modernidade, alguns estudiosos veem o Rousseau avalá letra nesse tratado que também teve uma ressonância Las Casas conhecido pela brevíssima relação da destruição das Índias que foi um best-seller que circulou em milhares de cópias traduzidas na Itália, na França, na Holanda, na Inglaterra, traduzido para o latim, para várias línguas e foi o elemento fundamental, até hoje é impressionante ler esse livro, o elemento fundamental para a criação da leyenda negra contra os espanhóis. O outro livro que teve difusão nesse período, não tanto como a brevíssima, mas também teve influência, foi esse da Deregia Potestate sobre o poder do Soberano. Então, eu dedico várias páginas a essa e me pergunto se efetivamente e até que ponto Las Casas foi um precursor da modernidade pelas doutrinas democráticas sobre o domínio, sobre a jurisdição. Ele, por exemplo, defende que o imperador não tem um domínio sobre os seus bens, os seus súbitos e os bens deles, mas, no máximo, a jurisdição. Ele administra, o poder administrativo não é dono, não é dono, não pode se declarar dono dos súbitos. E assim, várias características novas, essa nova maneira de entender a filosofia política que podem ter influenciado depois a modernidade, a filosofia política moderna. Finalmente, no final, eu trato do tema principal, no tema central, outro tema central, que é a guerra e a paz. E aqui nós temos três posições bem claras, repúlveda, que justifica a guerra justa, justus bellum, e até sacra, tem uma frase que ele diz que é a guerra santa contra os indígenas, porque pelos seus pecados contra a natureza, como o canibalismo, sacrifícios humanos, que efetivamente existiam, para salvar a vítima inocentes, como condição prévia para pregar o evangelho, ele diz literalmente que é preciso o terror para poder permitir a pregação do evangelho, e outros argumentos, quatro argumentos que justificam, segundo ele, a justa guerra, portanto, se a guerra é justa, os índios feitos escravos, não são escravos por natureza, não são escravos por lei, pela lei, porque são vencidos em guerra justa. Argumentos muito fortes que encontrarão a resistência dos escolares de Salamanca, em particular de Vitória, que, porém, mantém, na minha opinião, uma postura ambígua. De um lado, Vitória cita a frase central do todo o debate, Bárbara e estes sunt veri domini et publice et privati sicut cristiani. É o ponto de equilíbrio de todo o debate. E Bárbara, os indígenas, são verdadeiramente domini, senhores, do ponto de vista do direito público e do direito privado, sicut cristiani, como os cristãos. Ponto, ponto. Se é isso, então, eles seriam súbditos, como diziam as casas, são súbditos de sua majestade, como quando se submetem voluntariamente ao poder do imperador e do papa, como são os espanhóis. Sicut cristiani. Só que ele, em vez, em lugar de fazer o ponto, coloca uma vírgula e aí diz, porém, em alguns casos, para permitir pregar sobre o evangelho para salvar a vítima inocente, se justifica a guerra e aí, no reléxio seguinte, na De Iurebele, acaba justificando argumentos muito próximos aos argumentos de Sepúlveda. e aí a discordância de Las Casas é radical, porque ele diz que a única guerra justa que existe no Novo Mundo é a guerra de defensa, defensiva dos indígenas contra a ocupação espanhola, porque os espanhóis não têm nenhum motivo, os indígenas nunca deram nenhum motivo de guerra justa aos espanhóis. Então, ele faz uma postura radical e eu discuto essa questão, chamando em causa dois grandes autores, Carlos Smith, cujas tese se aproximam à Sepúlveda e Luigi Ferraioli, filósofo atualmente considera o maior filósofo do direito vivo, digno sucessor de Roberto Bobbio, que assume posições próximas da vitória e concluo dizendo que a posição de Las Casas é excêntrica. Ele, não só ele, é o maior conhecedor do ponto de vista pessoal que ele viajou e conheceu durante décadas a América Espanhola. Não é só o maior conhecedor, mas também o maior polemista, a pessoa mais influente, inclusive junto com o imperador e com as cortes das Índias, mas também o personagem mais excêntrico, que assume posições muito mais radicais e chega à conclusão, quanto mais avança na idade, de que efetivamente a conquista espanhola não encontra nenhuma legitimação, nem jurídica, nem teológica, nem política. e a última carta que ele escreveu lança um anátema. Os indígenas têm o direito de não se arraer da face da terra, de não cancelar da face da terra e esse direito lhe valerá até o fim dos tempos. é um anátema um anátema porque viu que tudo o seu trabalho apesar de ter tido influência nesse acontecimento mas a conquista não encontrava um legítimo fundamento. Então essa característica por isso que a Las Casas ainda hoje não foi feito santo. tem um processo de beatificação da rainha Isabel da rainha Isabel mas não de Las Casas porque é sempre um doutor que os espanhóis a um certo ponto dizem é uma glória que nos pertence tudo bem é uma glória que nos pertence mas é excêntrico exagerado é fanático é unilateral é de parte exagera nas suas afirmações e não é um certo ponto um estudioso dizia tudo de bom que aprendeu aprendeu com os dominicanos com as escolas de Salamaca tudo o que ele colocou de próprio não presta são os exageros dele então é uma figura que ainda não foi aceita na Espanha claramente não foi aceita na Espanha franquista mas também na Espanha pós-franquista pelo seu caráter excêntrico fora do lugar pela sua radicalidade pelos seus argumentos que ele chega a justificar os sacrifícios humanos e o canibalismo como comportamentos culturais errados mas que não podem ser erradicados com a força com a violência mas só com o tempo com a pregação com a educação e isso era intolerável como se nós justificássemos hoje o terrorismo então nas casas eu tenho ainda que voltar a estudar ele porque ainda tem muita coisa a dizer e aqui só coloquei algumas delas finalmente eu termino o livro juntando uma cronologia em três linhas dos acontecimentos históricos gerais os acontecimentos históricos da conquista e os documentos e os protagonistas desse debate que mostram e aqui os apologia da conquista tem razão que houve um debate imenso livre quase sem censura aliás o livro de las os livros de las casas foram publicados sem censurar o livro do sepulver foi proibido porque a influência de las casas era tão grande que os escolásticos de Salamanca e de Acalá de Enares proibiram a divulgação do livro que foi publicado em 1800 então houve um debate franco aberto tem muitos documentos nas casas do pensador desconhecido porque a obra dele foi publicada e cooperou para a ONG em 1980 ou 90 que ainda tem muito a dizer assim como tem a dizer sobre esse debate e espero que esse livro possa criar uma certa curiosidade no Brasil sobre o tema já falei demais muito obrigado nós te agradecemos caríssimo de Zé Pitose foi ótima exposição e certamente convidou ainda mais os nossos espectadores a adquirirem um livro que eu quero estimulá-los a fazer comprando aqui na página da editora Lumen Uris vou projetá-la aqui uma última vez para que fique aí o conhecimento de vocês Aristóteles e o Novo Mundo de 2021 José Pitose autor editora Lumen Uris vocês adquirem sem problemas o livro pode adquirir na Amazon também na Amazon também em formato ebook também é verdade muito bem bom então agradecendo enormemente essa contribuição Tose eu vou passar a palavra para um nosso primeiro de nossos comentadores nossos debatedores que vai ser nosso caríssimo colega professor Roberto Graço que é professor de filosofia antiga metafísica e diversos outros temas na UFPB também no departamento de filosofia meu caro colega entrou junto comigo mais ou menos no departamento de filosofia nos conhecemos há pouco mas já admiro seu trabalho bastante e certamente terá contribuições muito interessantes a fazer aqui sobre o livro do nosso caro Tose então lhe passo a palavra ao Roberto muito obrigado pela contribuição com o nosso projeto e o nosso canal obrigado Victor eu agradeço você e agradeço o professor Tose também para essa ocasião de ler estudar aprender com esse novo livro dele e eu vou comentar sobre três pontos em particular mas antes disso eu queria de verdade elogiar um pouco esse livro e falar brevemente porque em geral eu gostei desse livro eu não sou um especialista do tópico então pode ser que eu tenha sobre alguns pontos um entendimento limitado mas o próprio professor Tose diz que segundo ele na introdução do livro segundo ele não há nada novo para especialistas nesse livro eu não sei disso de verdade porque como falei não sou especialista mas mesmo assim vamos supor que isso fosse verdade não excesso de modéstia do professor Tose mesmo se fosse assim eu acredito que ainda é um trabalho benemérito e louvável porque é um resultado de uma síntese de anos de estudos profundos cuidadosos e sobre um tópico que gerou debate entre especialistas mas é um tópico que é pouco estudado sobre o qual ainda existem preconceitos pouco fundamentados e superficiais e o livro dele ajuda muito a eliminar esse entendimento superficial esses preconceitos e se eu penso por exemplo no campo estrito do que eu faço como atividade de pesquisa especializada eu posso ver que a necessidade desses estúdios de síntese inteligente minuciosa precisa e intelectualmente honesta é muito forte ele é forte para um público de não especialistas sejam eles alunos ou professores ou leigos que tem curiosidade sobre um tópico eu imagino que todos os colegas concordam sobre isso e que nós precisamos desse tipo de obra que não seja só para especialistas mas com uma visão mais geral sobre tópicos mas com uma visão geral que seja mesmo assim cuidadosa e aprofundada e acho que algo que é também louvável é a forma como o livro é escrito e eu honestamente achei refrescante a maneira de escrever raciocinar do professor Tosi justamente porque a abordagem dele é totalmente desprovida de termos derivados de o que eu defino como modas filosóficas eu acredito que incorporar palavras e conceitos só porque são vamos dizer da hora é algo que tem sempre o risco de fazer que nós temos sempre o risco de fazer em trabalhos acadêmicos só que é um risco semelhante ao de cuidar muito do estilo como dizer nas roupas e no look hoje e depois se rever nas fotos daqui a 20 anos só para descobrir que as roupas serão cortes de cabelo que estavam tão elegantes serão na melhor das hipóteses vintage e na pior um tanto ridículas então eu parabenizo o conteúdo e a forma desse novo livro do professor Tosi e recomendo para todos a sua leitura como antecipé eu quero falar de três pontos um é uma preocupação outro é um questionamento e ao final é uma dúvida a minha preocupação é que alguém poderia ler nessa história algo como uma uma prova da impotência dos discursos filosóficos mesmo quando eles são iluminados eu queria perguntar para o professor Tosi se essa minha preocupação é fundada ou não o que eu quero dizer é que do que parece os argumentos da minoria dos filósofos mais sensíveis aos direitos dos nativos americanos naquela época não produziram muitos resultados concretos e nós sabemos que havia aprendemos com o livro do professor Tosi que havia pelo menos na península ibérica naquele século no século 16 posições completantes e um debate como o debate de Valladolid por exemplo mas mesmo assim nós aprendemos que esse debate não teve um resultado unívoco e bem definido e que mesmo com a grande difusão das obras de Las Casas pelo menos de algumas obras de Las Casas tampouco isso levou a ter resultados concretos em termos de defesa dos direitos dos índios e dos nativos americanos agora é claro temos que mostrar que esse debate existiu é importante e é importante porque dá razão à esperança de que na chamada cultura ocidental nunca aconteceu algo como um momento de pensamento que se apresenta como um bloco monolítico e que por isso na complexidade dessa tradição nós podemos encontrar tanto posições doutrinárias aberrantes quanto aquelas que são contrárias a elas então por assim dizer nós podemos dizer que essa tradição essa cultura ocidental produziu tanto o veneno quanto o antídoto ou talvez alguns teóricos da conspiração hoje diriam tanto o vírus quanto a vacina mas mesmo assim parece um fato que não tive resultados concretos desse debate e que as motivações verdadeiras que moveram a história foram influenciadas pouco pelas disputas dos filósofos e muito pelos desejos de riqueza terra e poder e isso me deixou preocupado pois pensei alguém hostil à filosofia poderia concluir que mesmo quando a filosofia não lida só com questões bizantinas e desconectadas da realidade mas com questões concretas questões políticas atuais ela só se ilude de que tem um impacto na realidade isso me deixou preocupado um pouco triste e queria perguntar para o professor Tosi se essa minha preocupação é fundada e essa moral da história que nós podemos tirar o segundo ponto talvez combina mal com o primeiro no sentido que é justamente um ponto que demonstra que a filosofia muitas vezes se ocupa de questões bizantinas e desconectadas da realidade o que eu quero dizer é que eu por trabalho por especialização me ocupo de leitura de Aristóteles exegesi de Aristóteles e talvez essa minha segunda questão é demasiado abstrata mas não consegui resistir porque tenho um compromisso profissional com a leitura dos textos de Aristóteles e o que quero dizer é que achei pouco convincente até si de que Sepúlveda seria um intérprete literal ou até ortodoxo de Aristóteles e que por outro lado os oponentes de Sepúlveda por assim dizer estão fazendo quase acrobacias interpretativas para tentar basear suas tesis que são opostas às tesis de Sepúlveda na autoridade do próprio Aristóteles e no texto dele às vezes talvez me enganei mas eu tinha a impressão do que o professor está aberto à possibilidade de aceitar essa visão de que o Sepúlveda era o intérprete literal e até ortodoxo de Aristóteles e eu queria aproveitar essa oportunidade para perguntar para ele se essa minha impressão está correta então se ele acredita que a tese de Sepúlveda é a leitura mais ortodoxa ou até razoável da posição do próprio Aristóteles a respeito da chamada escravatura ou escravidão natural eu tenho essa dúvida porque permitindo que não sou um comentista profissional da política de Aristóteles então aqui falo mais como leitor talvez superficial e não como especialista de Aristóteles mas me parece que quando Aristóteles fala das técnicas de aquisição e comércio de escravos comparando elas a técnicas de caça ou de guerra ele não está se referindo a práticas ele se está referindo a práticas admitidas na época dele na ordem legal da época dele mas não há aquele conceito que ele tem de escravatura natural e que nesse último caso no caso da escravatura natural me parece que um elemento fundamental para ele é o consentimento de ambas as partes para estabelecer uma relação de servidão absoluta e que seja para o benefício mútuo e que seja devido a um reconhecimento recíproco de uma hierarquia de valor entre o patrão o dono e o escravo agora obviamente nós podemos considerar o conceito de escravidão consensual absurdo mas isso não significa que não é o que Aristóteles tem em mente quando fala de escravidão natural em oposição à escravidão legalizada à escravidão por compulsão e podemos obviamente considerar o conceito de escravidão consensual aberrante e com certeza o considero tal mas é uma aberração diferente da que tem em mente sepúlveda pois Aristóteles fala de escravidão natural como uma relação entre indivíduos e ele aponta que é muito difícil entender se um determinado indivíduo é de fato pela constituição psicofísica um candidato adequado para uma relação natural de escravatura ele diz claramente que não se pode decidir se uma pessoa é um escravo por natureza olhando para características físicas por exemplo e claro essa continua sendo uma visão ideológica aberrante que existiria algo como uma escravidão natural mas se o que eu entendo no texto de Aristóteles faz sentido se é o que ele está falando não dá para acreditar que esse conceito de escravidão natural realmente oferece uma base conceitual para a conquista das Américas pelos europeus então se essa leitura que eu estou propondo da escravidão natural aristotélica é correta e razoável ele não está propondo a ideia de que é legítimo oprimir povos inteiros com violência mas provavelmente uma outra ideia aberrante mas diferente de que é legítimo ser dono da vida dos outros e exercer poder de decisão absoluto sobre alguns indivíduos quando estes se consideram inferiores porque ao saber que eles são capazes de trabalhar manualmente eles se consideram também incapazes de viver a vida como indivíduos independentes sem a orientação paternalista de um dono de um patrão e de qualquer forma eu me pergunto uma vez que havia interpretações opostas como nós sabemos da doutrina de Aristóteles sobre a escravidão natural e digo opostas no sentido que umas legitimavam a subjugação dos povos nativos americanos e outras não não deveríamos concluir que de fato a doutrina em si não tinha um peso decisivo na ideologia da subvistória da conquista em outras palavras será que estamos dando excessiva importância a Aristóteles em toda essa história mas como eu disse estou sentindo que essas são mais questões talvez bizantinas de o que Aristóteles realmente quis dizer quando escreveu certas coisas então para tentar não causar uma má impressão eu vou propor como terceiro ponto uma reflexão final que talvez possa ser um pouco mais interessante menos abstrata e bizantina mesmo que arrisque parecer um pouco polêmica ou provocativa então vamos dizer que vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo nessa minha última nesse meu último apontamento então o meu terceiro apontamento é o seguinte mesmo nos autores mais vamos dizer avançados e virtuosos como Las Casas me parece que podemos falar de um certo paternalismo cristão cêntrico por assim dizer e quero saber como nós precisamos nos posicionar a respeito disso o que quero dizer é isso é que a missão de conversão religiosa que está presente do que entendi em todos os protagonistas desse debate parece obviamente baseada na ideia de estar certos e possuir a verdade e portanto ser sujeitos quase a uma obrigação moral de divulgar a verdade e isso foi como o professor se reconhece com razão uma motivação complementar da conquista e foi aquela medagem dessa dupla que é chamada de cruz e espada por assim dizer então eu pergunto o fervor cristão cêntrico da cruz que fomentou a missão de evangelização foi uma motivação menos errónea e condenável do que a ganância violenta da espada o que eu quero dizer é que com certeza a motivação evangélica tentou salvar almas e em sua melhor versão ela fez isso tentando não danificar demais os corpos que continham essas almas mas diante do que poderíamos chamar de fervor cristão cêntrico qual deveria ser nosso posicionamento? ou seja é certo questionar isso também e dizer que foi tal aberrante quanto a violência exterminadora da espada ou devemos considerar um aspeto positivo no contexto desolado e vergonhoso da conquista das Américas pelos europeus? o que eu queria dizer é isso então tenho esses três pontos uma dúvida que é essa última talvez uma dúvida com uma provocação e um questionamento interpretativo sobre Aristóteles e por final essa preocupação a respeito da aparência de impotência da filosofia a respeito dos acontecimentos históricos eu queria saber o que o professor Tosi pode merecer para aliviar essas dúvidas e preocupações ótimo Roberto muitíssimo obrigado vou passar então imediatamente a palavra ao professor Tosi que faça as considerações em resposta ao comentário do Roberto Graça por favor Tosi palavra sua vou manter ambos aqui para vocês dialogarem à vontade nesse período muito obrigado Roberto apesar de estar trabalhando há 20 anos nesse livro ainda tem questões abertas a primeira questão é sobre a eficácia desse debate sobre os destinos dos indígenas efetivamente você tem razão é uma questão um pouco complexa porque por exemplo o debate de Valia Doli em 1551 o imperador Carlo V que foi o último imperador diga desse nome não conseguiu controlar a Europa inteira mas que ainda ainda mantinha um certo poder sobre a Europa mandou suspender a conquista enquanto os escolásticos de Salamanca e os júri os 14 teólogos e juristas não decidiram se a conquista era ou não legítima por quê? porque estava em jogo a salvação da alma dele porque se a conquista era ilegítima ele ia para o inferno e ele acreditava tanto nisso que nos últimos dois anos largou ele fez tanta atrocidade também incluindo o saque de Roma em 1527 que largou tudo e se retirou do convento para espiar os pecados então de certa maneira as casas utilizavam esses instrumentos como por exemplo negava aos encomendeiros a absolvição porque tinha escravos indígenas que foi o motivo que ele não conseguiu tomar posse com o bispo do Chiapas porque queria matar ele os encomendeiros queriam matar ele então o que queria dizer que é verdade que não teve um efeito prático sobre as condições de vida dos indígenas mas também é verdade que não foi um debate teórico é um debate sempre voltado é um processo à conquista sempre voltado para a prática para influenciar os centros do poder os acontecimentos as casas tinham a grande autoridade conseguiu as leis novas que foram leis que quase extinguiram encomendos só que os comendeiros se rebelaram e o imperador voltou atrás teve uma grande influência na legislação tentou escrever os seus tratados que teve uma repercussão escreveu o confessionário onde que era lido pelos pelos missionários formou gerações de missionários que tentaram tentaram o que? aqui você vamos passar ao segundo ponto a relação você sabe muito bem que a relação no âmbito da Oikos o homem é pai marido e dono de escravos são três tipos de relações diferentes dentro do Oikos então o que a república faz é pegar literalmente a relação dono escravo e justificar que os índios são escravos para a natureza o que eles fazem os missionários os escolásticos de Salamanca é escolher não a relação do Dulos como se chama despótica do despotês com o Dulos mas a relação patriarcal você tem de certa maneira tem uma certa razão uma razão paternalista em que é o domínio exercido a diferença da relação despótica que é o domínio exercido em função do dono exercido em função do indígena e aqui você tem também essa razão por exemplo a leitura que faz Todorov é que no final da sua vida as casas assumam uma positiva relativista e prospética renuncia a sua visão e se entrega a a visão dos indígenas eu acho que não aqui todos eles eram convencidos que o cristianismo e o catolicismo eram a verdadeira religião que todo mundo deveria seguir só que nas casas disso isso tem que acontecer na primeira tratada que ele escreveu de unico vocaciones modo homi dientes viram religione dizia que o único modo para conversar é a previação pacífica mas ele não era prospectivista relativista ele era um homem de média o missionário convencido da sua ideia só que achava que era preciso exercer um certo tipo paternalista de domínio para permitir que os indígenas mas nesse caso por exemplo eram favoráveis que ele fosse educado participasse da formação religiosa que não aconteceu a única crítica que eu faço no final do livro é que em nenhum momento Las Casas deu a palavra aos indígenas ele sempre fala em nome dos com o procurador efetivamente recebeu uma procuração dos caciques indígenas para defendê-los mas em nenhum momento nós escutamos a voz dos vencidos sempre passa pela mediação de Las Casas isso se deve talvez sem dúvida essa ideia de que de alguma maneira inclusive Las Casas que é crítico radical da religião é um momento na interpretação tem um um momento em que o professor Luca Vacelli e o professor Nestor Capovilla tratam desse tema há uma contradição entre a ilegitimidade da conquista mas a legitimidade da evangelização essas duas coisas não combinam há uma ambiguidade estrutural como é que se pode dizer que é contra a conquista mas ao mesmo tempo legitimar a evangelização porque se acredita que de alguma maneira a fé verdadeira é a nossa e que devemos de alguma maneira impor aos outros então são todas as questões que vocês você citou que eu acho que o livro tenta responder algumas mas fica sempre uma certa ambiguidade porque também é um debate muito atual mas passou 500 anos o contexto conceitual era bem diferente do nosso mas agradeço muito Roberto eu que agradeço de verdade já encontrei um parcial alívio pelo menos a respeito da primeira preocupação sobre a impotência da filosofia como você respondeu era mais uma é uma história de luta lá não é simplesmente um debate filosófico você lembrou justamente a ponto do sente que existiram efeitos concretos depois claro quem ganhou na história foi outra posição mas não aconteceu tal simplesmente como poderia aparecer para uma pessoa que não conhece a história daquilo em dois debates obrigado pessoal ótimo obrigado Roberto Giuseppe por esse diálogo então eu vou aqui pedir desculpas a Roberto para retirá-lo por um segundo aqui da nossa transmissão da imagem para a gente poder já convidar com muita honra nosso terceiro convidado para participar aqui nosso segundo debatedor e terceiro convidado que eu já adiciono aqui a nossa tela que é o professor Castor Marinho Martim Bartolomeu Ruiz perdoem pelo meu espanhol precário que é professor na Universidade Unicinos na Universidade do Vale dos Sinos no Rio Grande do Sul em São Leopoldo o professor Castor Bartolomeu Ruiz é especialista em filosofia política filosofia dos direitos humanos ética vários temas de interseção é um diálogo já pelo que eu entendo eles me corrijam por favor já de vários anos entre o professor Sosa e o professor Bartolomeu Ruiz então eles acredito terão muito a conversar aqui acho que terá uma conversa bastante rica também professor Castor Bartolomeu Ruiz agradeço enormemente por sua contribuição aqui com o nosso projeto nosso canal e me passo a palavra muito agradecido por favor bom inicialmente uma boa tarde a todos e a todas também registraram a minha alegria né de estar presente neste momento que considero academicamente relevante e vitalmente muito simbólico em que o professor Tosi nos oferece nos brinda esta obra que eu diria uma que eu considero uma obra madura madura nos dois sentidos de maduridade da vida e que ela culmina uma uma carreira acadêmica afinal o professor José Petosi desenvolveu sua pesquisa de doutorado sobre esta obra de Bartolomé de Las Casas e a controvérsia de Valladolid e nos apresenta esta obra várias décadas depois da própria pesquisa mas olha nesse percurso inclusive o professor Tosi publicou outros textos sobre Las Casas mas é agora que nós temos em mãos esta obra que eu entendo que ela é uma espécie de culminação de uma trajetória de décadas de pesquisa então ela ela representa muito bem eu diria duas coisas representa muito bem a pessoa de José Petosi como pessoa as suas inquietações a sua alma no caso inquietante dessa sensibilidade com a justiça e as vítimas e realmente uma obra muito madura desde a perspectiva acadêmica bom quero registrar também a alegria o agradecimento de conhecer e encontrar aqui os colegas também professor Castor peço perdão por alguma razão acho que seu microfone ficou mudo agora a pouco desculpe desculpe é verdade não tinha me dado conta pois é por algum motivo mas enfim estava um pouco registrando a minha digamos satisfação de conhecer os colegas Victor Sumavila os professores e o professor Roberto Grasso que nesta oportunidade no meio de plataformas nos conhecemos esperando que uma outra oportunidade a gente possa se encontrar presencialmente Bom algumas considerações bem como falaram o professor José Petos e eu pessoalmente durante muitos anos fomos colegas amigos e parceiros de bastantes iniciativas acadêmicas e por isso que neste momento para mim também é especialmente relevante poder fazer uma reflexão em torno a esta obra uma primeira questão que me surgiu me suscita esta obra do professor José Petos e Aristóteles e o Novo Mundo o subtítulo A Controversa sobre a Conquista da América 1510-1573 olha aí eu não conhecia essa observação que foi feita no caso ou em relação a que pelo padre Lima Vaz de que no caso ele não era competente para tanta erudição que você interpretou como que ele estava querendo dizer que tinha muita história e menos filosofia mas olha aí a minha observação inicial sobre esta obra é que ela é uma obra que transita entre história da filosofia e filosofia da história porque e aqui eu quero um pouco fazer o destaque nas entrelinhas da história os leitores poderão ler a obra mas eu faço a minha leitura das entrelinhas uma espécie de hermenêutica da própria obra neste ponto neste ponto especificamente curiosamente foi um acaso o comentário seu e a minha reflexão que eu tinha pensado primeiro porque esta obra não persegue uma simples reconstrução do passado sino que apresenta uma leitura crítica desse passado para o nosso presente é aqui que eu gostaria de reforçar esta percepção de filosofia da história não é uma simples história da filosofia nenhuma simples leitura histórica dos fatos mas há uma compreensão hermenêutica e crítica da história parte de um pressuposto que está entrelinhas eu leio isso entrelinhas que o passado não está morto o professor José Petosi explicitou na sua exposição mas é assim que a gente lê e quando lê recebe isso o passado não está morto porque o passado não passou de maneira sincrónica o famoso cronos como se esse tempo cronológico fosse um tempo morto fadado ao esquecimento e de alguma maneira a uma simples memória de arquivo então o que a obra de José Petosi mostra nas entrelinhas é uma compreensão eu diria diacrônica do tempo isto é muito importante muito importante que entende que nosso presente a rigor é o resultado do passado que qualquer passado pode interpelar criticamente o presente ao ponto inclusive como diz o próprio Walter Benjamin nas famosas texas que uma faísca do passado pode incendiar nosso presente pois bem o passado do genocídio indígena não está morto essa é a premissa que o próprio professor José Petosi falou e é digamos assim um dos pressupostos de filosofia que eu leio nas entrelinhas esse passado longas no tempo do genocídio indígena do século XVI e não só presente no século XXI então este é um primeiro pressuposto que que eu considero muito relevante para precisamente fazer um diálogo nas entrelinhas dos acontecimentos que aqui são narrados para nós com muita erudição por sinal nesse sentido o Lima Vaz tem toda a razão há muita erudição mas não é só erudição de um historiador há uma filosofia de história por trás ainda eu destaco algum ponto mais que para mim é uma das coisas que quando eu li me tocava desde essa perspectiva porque o estudo de José Petosi no caso transita com muita apropriedade eu diria que entrelinhar de um passado que está presente no nosso presente eu diria que ao estudar os acontecimentos da conquista do novo continente nas primeiras décadas do século XVI apresento os argumentos discursivos de aqueles que defendiam o direito à escravidão como foi falado a escravidão indígena e os discursos de aqueles que se opunham frontalmente a ela bom a atualização desse passado não procura na obra de José Petosi no caso nesta obra um falacioso lugar neutro da história nem um suposto locus imparcial do pesquisador isto é muito importante também senão que apresenta uma perspectiva hermenêutica crítica bem definida que toma a posição dos indígenas como vítimas da injustiça histórica já nesse ponto entendo que há também uma espécie de metodologia implícita e aqui faço um destaque a este aspecto metodológico um pouco descaracterizando desconstruindo esses dois aspectos de que pode haver um suposto e falacioso ponto neutral sobre o qual ler a própria história já que sempre a lemos desde o nosso presente pois bem eu diria que a posição hermenêutica uma hermenêutica crítica de Iuseppe Tosi articula-se nesta obra como uma espécie de aqui de metodologia genealógica também faço esse destaque não é um acumulado de datas eventos discursos não há um trabalho filosófico na reconstrução genealógica dos discursos que percorre eu diria naquela figura também benjaminada recolhendo os cacos da história das barbares dos civilizados através dessa reconstrução dos discursos oficiais dos conquistadores que pretendiam construir uma versão da história e com ela sepultar a injustiça histórica e as vítimas como um evento invisível isso até hoje esse debate sobre negacionismo está aí pois bem eu diria que a genealogia crítica daquele passado de barbárie ela interpela no seu presente então é assim que eu leio e recebo e percebo também esta construção da obra do professor José Petosi assim como nas barbáries não há um suposto lugar neutro senão que todo olhar e qualquer discurso é também uma toma de posição perante as injustiças das vítimas então isso fica muito claro ao longo da obra mas eu diria que tudo isso na obra de José Petosi eu tento ler nela leio nela essa perspectiva de filosofia da história que está digamos sedimentando costurando todas toda digamos toda a narrativa que ele nos apresenta mas ainda eu destacaria um outro aspecto que também esse já eu diria quase por óbvio que esta obra do professor José Petosi mantém como pano de fundo e também como horizonte de ação eu diria que a sua incombustível convicção no valor epistemológico ético e político dos direitos humanos como discurso e prática para enfrentar as injustiças do passado e do presente isso ele sempre fez explícito sempre explicitou e sempre mas está muito presente e isso ele faz também com uma espécie de equanimidade de tensão interna entre o rigor de análise dos textos e a leitura do presente a partir do qual ele também como militante até dos direitos humanos sabe que está fazendo isso destaco esse ponto eu diria que Giuseppe Tosi nesta obra mantém um tenso e louvável equilíbrio entre seu admirável eu diria-se admirável convicção militante dos direitos humanos e a exigência de preservar na obra um estudo crítico em que o pensamento de Bartolomé de las Casas Francisco Vitória Domingo Soto entre outros eu poderia dizer que esta obra de Tosi e esse é um ponto que eu sempre eu diria que foi um dos que insistiu muito muito com ele que ele tinha que publicar esta obra tinha que publicar esta obra sabia que estava pesquisa aí sabia que ele tinha um trabalho mas tantos afazeres académicos e militantes de direitos humanos parecia que não deixava espaço para essa obra então quando eu já por fim esta obra apareceu eu particularmente sentia-se uma espécie de alívio em que sentido no sentido de que esta obra ela prensa uma lacuna um vazio eu diria que até grave que há nos estudos filosóficos principalmente como ele bem sinalizou no Brasil de fato sobre estudos filosóficos e estudos jurídicos e até históricos sobre tanto um pensamento de las Casas há um vazio assim estudos sérios porque a gente acha assim estudos muito menores pequenos enfim mas assim uma obra consistente de referência eu diria que esta é a obra esta obra no Brasil que apresenta esta temática como referência então realmente por isso que aquilo que a observação que eu fiz no início de que é uma obra madura e de maturidade da vida isso a gente percebe claramente enfim neste ponto inclusive há que registrar que estes debates que na obra são trabalhados com tanta propriedade são um evento histórico singular o professor Tosi mostrou várias vezes que nessas décadas do século XVI há muitos aspectos em que a história tomou um rumo que poderia ter tomado outro há muitos aspectos singulares entre eles os próprios debates das controvérsias de Valladolid é uma singularidade muito específica pensemos que é um evento único em toda a história da colonização ocidental um evento único em que os professores da Universidade de Salamanca professores filósofos e teólogos conseguem provocar um debate público político de primeira linha envolvendo no que seria o parlamento da época que é chamado essas cortes de Castela envolvendo dois imperadores então sobre a legitimidade ou não da conquista e do próprio conceito de colonização que ainda não existe esse conceito o colonialismo pois bem pensemos o inédito desse debate nesse nível político e também filosófico quando o próprio colonialismo que de alguma maneira se inaugura nesses eventos do século XVI ele não termina no século XIX ele perdura até o final do século XX pensemos África pensemos Ásia como o Ocidente manteve uma política colonialista e como no caso nunca exceto já quando se estabelece a ONU se eleva esses debates de uma forma tão aberta a singularidade é muito importante desse momento por isso que a obra de 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 Petosi tem essa relevância inclusive diria também que esta obra de Petosi é uma contribuição muito relevante para os estudos da filosofia do século XVI e para os estudos decoloniais assim como também para os próprios estudos dos direitos humanos e até para a teologia pastoral como ele sabe já que o que está em jogo também é o próprio conceito de evangelização enfim aquilo que surgiu aí bom eu finalizaria estas minhas observações com três questões também para não sei se para provocar ou para estimular uma reflexão uma primeira eu proporia um pouco para para todos no caso eu diria o seguinte um dos principais argumentos para legitimar a dominação dos indígenas era que eles eram amentes ou seja descapacitados para se governar e necessitavam de ser tutelados pelos civilizados esse é um dos argumentos a questão é até que ponto estes argumentos de um lado inauguraram os alicerces teóricos do próprio colonialismo ocidental que desde o século XVI se manteve até bem avançado o século XX lembremos isso e mutantes mutantes até que ponto a bipolaridade de civilização e barbárie essa é uma questão que eu queria lançar não continua desdobrando esse argumento dos amentes não continua a colonizar nosso olhar e nosso pensamento sobre o nosso presente já que sempre que continuamos a ver o mundo dividido entre bons e maus e sempre os maus que estão apresentados na nossa realidade e neste presente são apresentados ou como violentos ou como incultos ou como pouco desenvolvidos tecnologicamente enfim coisa parecida então eu quero chamar atenção a esse ponto e queria lhe provocar uma reflexão sobre esse aspecto como a temática dos amentes de alguma maneira nós não superamos isso muito pelo contrário nós desdobramos o argumento na nova colonização cultural que continuamos a sofrer eu queria lhe ouvir uma segunda questão ela tem a ver com um ponto que na tua exposição apareceu e apareceu assim em relação que as casas tensionam ao máximo os argumentos para defender os indígenas em relação aos problemas dos sacrifícios humanos e o canibalismo bem como você indicou pois bem eu queria um pouco ler por causa até que ponto você entende que esse esforço argumentativo de Bartolomé de las Casas pode ser pensado como um precursor do multiculturalismo e inclusive neste aspecto já vou me permitir entrar um pouco no debate que o professor o Roberto aí provocou e inclusive me provoco a mim mesmo muitas vezes essa reflexão enfim até que ponto podemos exigir desde o século XXI aquelas pessoas bem intencionadas do século XVI que tinham que estavam assim num pensamento muito fechado e que tinham que eles tenham a compreensão antropológica e multicultural atual como por exemplo a premissa que se falava antes dar voz aos indígenas em vez de ser a voz aos indígenas eu não sei claro desde toda a construção que fizemos a leitura crítica a filosofia crítica multicultural que já avançamos sabemos que isso hoje é assim mas eu não sei até que ponto eu tenho direito a julgar alguém que no século XVI com toda boa intenção ele tenha deveria ter tido já essa compreensão não sei eu sinceramente às vezes digo será que nós não estamos sendo século XXI nos colocando em uma espécie de pódium de patamar do qual vemos o filme da história desde uma leitura quase de hierarquia epistêmica não sei nesse ponto eu queria lhe ouvir porque às vezes eu personalmente também tenho esse dilema até que ponto a gente deve respeitar as boas intenções que nem sempre conseguem fazer levar adiante digamos assim práticas que hoje consideramos relevantes bom e uma terceira questão essa é o multiculturalismo uma terceira questão que também queria lhe ouvir aproveitar este momento em relação à soberania bom os argumentos sobre a soberania indígena de Vitória de Domingo Soto de Bartolomé de las Casas esbozaram você já destacou isso esbozaram os princípios do contratualismo moderno se pensamos que esses argumentos inclusive foram desenvolvidos posteriormente por Francisco Soares que até se remete muito a Vitória cuja obra e aqui vem o ponto cuja obra foi lida por Hobbes também eu queria lhe ouvir também porque esse é um ponto cego que está aí pouco trabalhado pouco pensado qual seria a influência e o alcance destes debates sobre a soberania e dos argumentos nele construídos sobre a posterior construída dos princípios contratualistas modernos a partir de Hobbes fundamentalmente que seria um nexo histórico mais próximo e no mais realmente agradecer o trabalho o esforço e esta obra que nos entrega e parabenizar o professor Giuseppe Tosi realmente este vai ser um legado intelectual muito importante Giuseppe muito obrigado professor Castor Bartolomé Ruiz por seus comentários e análises vou passar a palavra ao Giuseppe Tosi nós infelizmente estamos já com o horário bastante avançado caro Giuseppe eu acho que eu vou ter que te pedir o favor não só de ser relativamente sintético mas também de incluir já uma única pergunta que nos apareceu aqui do bate-papo só para nós não ficarmos assim sem fazer isso que é o nosso costume que é tentar ouvir as perguntas aqui da nossa audiência então adicionar mais uma pergunta a esse conjunto de comentários já feito pelo professor Castor que é uma pergunta do nosso caro colega Giuseppe de Franco Lucena ele pergunta ele faz uma solicitação que é gostaria de perguntar se você poderia conjecturar porque enquanto a igreja através de Las Caças e outros preocupou-se com a escravidão dos indígenas o mesmo não se deu com a escravidão dos povos africanos uma preocupação adicional para ser colocada em sua reflexão já lhe passo a palavra agradecendo enormemente ao professor Castor Luiz por seus comentários e por favor Tosi fique à vontade para respondê-los bem Castor eu agradeço muito e faço aqui publicamente o convite vamos trabalhar juntos para tomar aulas casas porque o que eu estudei publicando de Las Casas é muito pouco acho que é uma figura pouco conhecida eu digo desconhecido porque a obra dele é imensa e com certeza você teria muito mais condições de me ajudar nos ajudar a fazer essa reflexão que eu apesar de tudo eu fiquei mais na história da filosofia do que na filosofia da história embora claro a minha filosofia da história inevitavelmente é uma filosofia da história dos direitos da evolução um dos pontos desse livro é esse como mostrar como esse debate foi uma etapa da evolução histórica dos direitos humanos então de alguma maneira a sua pergunta sobre a sua terceira pergunta vai nesse sentido com certeza já outros estudios mostraram isso tem uma influência através da escola de Salamanca sobretudo de Soares em Hobbes em Grotzi nos modernos o que me interessava é que estou me ocupando há muito tempo do processo de secularização então segundo Brian Tierney que é um dos autores de referência o debate da conquista da América seria o elo de ligação que faltava entre a idade média e a idade moderna que é entre esse famoso debate entre Karl Leavitt e Hans Blumenberg sobre a legitimidade da idade moderna mostraria de alguma maneira como as categorias teológicas secularizadas são essas secularizadas porém continuam sendo as categorias que passam e permitem essa transição da idade média à modernidade então de certa maneira apoiando a tese de Leavitt que a modernidade nesse caso que me interessa os direitos humanos são uma secularização do cristianismo e esse debate mostra isso então esse é um tema que eu convido para trabalhar ele e discutir sobre isso quanto ao multiculturalismo com certeza as casas e as obras de las casas vão pensar apologética história sumária a história apologética história etc são os primeiros grandes exemplos de antropologia cultural comparada numa perspectiva que nós hoje podemos chamar sem ser macronista de multiculturalista efetivamente essa é a leitura que faz o Dusser que nós podemos discutir de que não é verdade que a modernidade avança las casas era mais avançada do que os modernos porque ele de certa maneira não compartilhou a ideia de que é uma civilização superior às outras e aí o Schmitt diz por isso que las casas e as vitórias são medievais que não percebem a novidade introduzida pela modernidade não percebe a importância do significado do conceito de civilização e aqui é o seu ponto primeiro na verdade não é civilização versus barbárie mas é a barbárie da civilização que se instala nessa situação nessa conjuntura que é a leição do Benjamin que eu não desenvolvi por isso que estou te chamando para trabalhar junto esses temas mas é sem dúvida esse debate essa hermenéutica crítica desse processo civilizatório tem toda atualidade porque foi sobre esses fundamentos que se criou que se fundou por exemplo para não citar 500 anos depois do Las Casas que não conseguiu assumir a diocese do Chiapas o Chiapas continua o problema indígena está lá simbolicamente a mesma região onde ele não conseguiu ser bispo a questão a questão a questão indígena continua atuada depois de 500 anos então tem muito a ver e os apologetos da conquista tem um ponto a favor concordo como você disse foi um debate espantoso aberto sem limites com posições opostas contraditórias tem vários documentos tem ainda muitos documentos que estavam aí que nenhuma nem os ingleses nem os franceses nem nenhuma civilização fez algo parecido ao debate de Valladolid que tem uma relevância histórica imensa quanto ao Gil Franco Bartolomé de Las Casas foi o criador da leyenda negra mas tem uma leyenda negra sobre ele que ele teria favorecido justificado legitimado a escravidão dos africanos o que se sabe é que ele quando era muito jovem ainda no começo da sua conversão mandou uma carta ao imperador ao cardeal cisneiros ou ao conselho de índios pedindo que enviasse africanos porque os indígenas não aguentavam os trabalhos pesados esse é o fato histórico mas dele se arrependeu disso muito depois logo depois e o padre Isaço Pérez Fernandes que é o biógrafo de Las Casas conseguiu retirar da obra da história das índias um capítulo que ele chamou o título foi ele que deu no Las Casas brevíssima relação da destruição da África em que ele condena também de uma forma igual a questão indígena a escravidão africana então acho que há uma lei ainda negra que precisa ser demistificada e é sempre o argumento que se cita para criticar as casas acho que já está na hora de passar de ir para frente era isso como o tempo já passou eu acho que agradeço imensamente o Castor e convido para trabalhar junto mais esses temas no próximo futuro obrigado muito bem caro de Zé Pitose estamos todos enormemente agradecidos pelo seu livro que eu vou aqui mais uma vez apresentar ao público para que eles possam conhecer o nome do livro melhor aqui Aristóteles de Novo Mundo está para ser adquirido no site da própria editora a Lumen Júris ou Lumen Júris também disponível na Amazon Brasil então não deixem de adquirir o seu exemplar e acho que com isso nós temos que infelizmente encerrar como toda obra com vários com conteúdo bastante rico haveria muito mais a ser debatido e muito mais a ser refletido aqui por nós mas eu acho que fica um convite para novas iniciativas novas reflexões nessa direção eu queria antes disso primeiro agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui agradeço sempre a presença de vocês agradecer enormemente aos nossos convidados debatedores professor Cator Marinho Martín Bartolomeiro Ruiz e professor Roberto Grasso meu italiano e meu espanhol bastante precário espero que não tenha sido muito péssimos nesse momento e agradeço especialmente claro ao professor José Pitoz por sua obra e por sua exposição para compartilhar conosco aqui um pouco do seu conhecimento e agradeço a todos que estão presentes pela oportunidade um abraço fraterno obrigado até logo então boa noite logo boa noite obrigado também tchau e aí